E aí, pessoal, tudo bem? Hoje estou aqui com mais um vídeo, mas não é jogo. É como você baixar o Sony Vegas Pro On, esse programa aqui, e renderizar seu vídeo. Renderizar é salvar de um formato que o YouTube aceite. É que muitos formatos, tem muitos formatos que ele não aceite, tipo o Camproge e os formatos que o Adobe Premiere oferece. Bom, então você está lá, eu estou jogando um joguinho aqui. Ah, e a série Vamos Pescar 2, é parte 2 agora, né? O que eu fiz hoje, ontem, sei lá, e está indo para o YouTube e faz umas 2 horas que eu estou tentando por isso aqui. 4,49 minutos, sextantes. Mas vamos lá, 100 milongas, como minha mãe fala, você falou isso não? É, vamos lá, você vem aqui no baixo aqui, e você está lá fazendo seus vídeos, para ir editando com o Movie Maker ou com o Camtasia, mas... Ah, esse Movie Maker é uma droga. É uma droga, eu quero um... Um editor novo. Aí você vai lá e baixa o... O Camtasia. Aí você está lá, ah, que legal, novas coisas no Camtasia, né? Aí você usa o Camtasia por uns 5 meses, e você diz, ah, Camtasia é uma droga. Aí você vai lá e baixa o Adobe Premiere. Mas você não sabe usar ele. Então, baixa o Sony Vegas, vamos pôr, Sony Vegas, que é muito legal. Ele é muito bom, ele é muito bom. Eu gosto dele, eu gostei. Eu tenho ele baixado no YouTube, não, 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 não. Isso aqui é novo. Então você vai clicar aqui, Vegas Pro, aí você pode baixar tudo, que vai demorar um tempão, se não me engano. Você vem aqui, é Vegas, deixa eu ver aqui. É, eu tenho baixado aqui, aqui, você vai, acho que vai aparecer esse de 32 bits, que muitos computadores é 32 bits, né? Se for 64, eu acho que 64, você é um, é um, muito poucos, gente. Você clica aqui, aí vai aparecer blá, 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 aí vai precisar de uma chave pra você pôr lá, você não põe, você ignora, você vai entrar um negócio lá e você vira aí, né? Aqui, 64 bits. Você se vira. Então, aí tudo bem. Aí, você tem um vídeo aqui, vamos abrir aqui. É rapidinho. É, veja no canal, né? Calma, deixa eu ver. Veja no canal, tem mais vídeos, é, de como usar o contato aqui, de, o, Pokémon e Hacks de Transformers. Você pode ir lá mesmo, vai. Desconvido. Bom, tá bom. É, vamos pôr nessa pastinha aqui, ó. Você vai ter seu, seu vídeo aqui, selecionado, não é? Aí, tá aqui, é, você pôs a intro, se você quiser. Aí, você vai ver aqui, File, Render As. Pode ver que tem muitos detalhes, é muito bom. Aí, você vai ver aqui, ó. Windows Media Video V1, que é WMV, que é um dos formatos que o YouTube aceita, né? Aí, aqui, você põe em 700, ó, 4.8 MBPS HD 720 e 24P Video. Você põe nesse aqui. Aí, você põe em Render. Aí, vai começar a renderizar. Aí, você, lá, você vai ter onde, onde você vai querer pôr o negócio lá, né? Tipo, eu puse aqui na área de trabalho, aqui, ó, aqui, e, tá aí, é, pronto, é, uma vídeo-aula rápida de 4 minutos. E, foi isso, pessoal. Até mais. E, dá um curtinho aí. Gente, terceiro dia seguido. Lembra que, mãe, terceiro dia seguido, sem comentário, você acredita nisso? Desculpa. Gente, cadê meu público? Cadê meu público de 948 mil? Hã? Caramba. Tá bom. Hã? Mas, tirando esse assunto de fora, então, está fácil. Vamos ir de novo aqui, você põe Render. Aqui, ó. O Name, você põe, o Name, põe Browse. Aí, você, você vai chegar onde você quiser, né? Aí, você vai cá, você está aqui. E, você faz o que você quiser. E, pronto. Pronto. Acabou. Não enche mais o saco. Não, tô brincando, tá? Pode encher o saco. Comenta o que você quiser aí, comenta. Põe aí, é... Não curtir, não curtir vai bem. Um favorito, porque é, só vai ser um seu favorito, mas só que não, né? É, você também pode, como eu já falei, você pode pôr um não, não gostei. Você também pode pôr em assistir mais tarde esse vídeo, é, porque, claro, não. De novo aqui, falando essa, tô gastando meu tempo pra nada, pra que a gente pode assistir mais tarde, não é? Então, até mais.